Oi, eu sou o Glenn. Eu sou o Einer. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu trago uma tag. Tag do Halloween assustador. No meu canal, nas semanas do Halloween dos dois anos anteriores, eu criei duas tags. Uma delas foi a tag de Halloween, que foi uma crô, acho que a galera saiu respondendo por aí. Vai aparecer no card pra você conferir. E tem uma tag, que é a tag do medo, que é bem interessante, que eu citei coisas lá que me deram medo. Da literatura, do videogame, de música, de videoclipe e tudo mais. Eu imaginei se seria interessante eu criar uma terceira tag. Mas como eu vi essa tag no canal da Lia Camargo, eu gostei muito dela, que é a tag Halloween assustador. E são dez perguntinhas bem interessantes. E eu trouxe aqui este amigo, né, que entende tudo de filmes e da mídia, da cultura pop, mais do que eu. Primeira pergunta é, algo que você odiaria encontrar numa floresta escura ou num prédio abandonado? É uma pergunta dupla, né? Num prédio abandonado, eu teria muito... Primeiro que eu já não entraria num prédio abandonado. E aí a primeira coisa que eu ia imaginar que eu ia ver alguma coisa ruim lá seria um cara mascarado. Eu ia ficar... Pânico. Na floresta E.T. Né. E.T. Eu ia imaginar logo aqueles que apareciam no programa do Ratinho, sabe? Uhum. Como é o Bilu. Definitivamente numa floresta eu teria medo de encontrar E.T. Também. Não dependendo do tipo de E.T. Claro, né? Se fosse um Grey ou então um Reptiliano desse tipo eu ficaria realmente bastante assustado. num prédio abandonado eu teria muito medo de encontrar alguém realmente mascarado, tipo Jason. Ou então um tipo de boneco vivo desse tipo que ressurgiu na cultura pop agora recentemente, né? Com a Annabelle. Ah. Com a Annabelle. Mas que já é da cultura desde a década de 90, né? Com o Chuck, que é icônico, né? Você já fez alguma brincadeira de terror? Eu tava pensando, eu fiz aquela brincadeira do Coco que sempre tem um engraçadinho que empurra o copo a gente coloca lá as letras mas não era uma coisa que eu pratiquei muito a coisa que eu gostava muito da minha infância de brincadeira de terror era contar histórias. É aquela coisa quando a gente brinca na rua e cansa pensou de correr? Vamos sentar, a gente começa a falar e começa a sair essas histórias. Nossa, era muito bom. Eu me lembro como se fosse hoje de que uma vez umas amigas minhas da escola elas entraram no banheiro feminino e fizeram essa brincadeira do copo e elas saíram apavoradas realmente assustadas Dentro do banheiro feminino e elas saíram apavoradas assustadas dizendo que realmente deu alguma coisa lá estranha e eram... Eu na época fiquei assim meio receoso mas é uma coisa que eu digo, entendeu? Se você tá mexendo com alguma coisa que você não entende por completo espere alguma coisa de resposta que você também não vai compreender por completo. Terceira pergunta Qual o seu vilão ou monstro de terror favorito? O meu vilão favorito que era o que eu mais mencionava durante a minha infância e adolescente hoje eu não sei qual é o meu favorito mas o que eu mais mencionava era o Jason da máscara de rock porque eram muitos filmes a gente tinha muito acesso passava na TV aberta cedo então, enfim era o Jason A minha referência de terror é ainda hoje mesmo depois de ter sido feito alguns filmes no terror trash mas ainda assim é a trilogia original do Brinquedo Assassino Brinquedo Assassino 1, 2 e 3 principalmente o 3 foi um filme que me assustava e é completamente original tendo em vista que hoje em dia a gente tem tanto filme que é mais do mesmo principalmente com a temática de zumbi que viralizou de uma forma e vampiro também então, vampiro, zumbi não existe mais nada sobre-humano paranormal que seja original como o Chuck Quarta pergunta Você está sozinho em casa e houve pegadas o que você faz? Eu geralmente ligaria todas as luzes da minha casa e procuraria ver se ainda teria essas pegadas ou esse barulho que eu não conseguiria identificar de onde era que vinha se eu estivesse com alguém dentro de casa eu acordaria todo mundo pra tentar ouvir junto comigo se eu estivesse sozinho muito provavelmente eu ligaria algum aparelho eletrônico que fizesse barulho porque minha mãe sempre dizia que barulho espanta sair de casa e deixar a televisão ligada exatamente pra achar que tem gente dentro de casa eu ia me trancar e ia pegar a primeira coisa que eu ia fazer era pegar meu celular e ligar pra polícia se eu ouvisse passos dentro de casa mas aconteceu um episódio aqui em casa meio que parecido que o alarme disparou eu tava sozinha eu peguei meu celular e liguei pra quem? pra polícia? não, liguei pra Eduardo em São Paulo mas é porque enfim, amigo quando a gente passa pela situação a gente não raciocina direito não é por isso que nos filmes o povo é assim meio lesado quando tem um assassino perseguindo e a pessoa faz um monte de burrada tipo, como assim? a pessoa não consegue raciocinar na hora você não raciocinar o medo não te deixa raciocinar a gente não se torna racional a gente se torna muito emocional quinta pergunta qual lenda urbana mais te assusta? amigo a lenda urbana que mais me assusta que é uma lenda que me assusta até hoje é a da carona no banco de trás sabe? perfeito tipo, acontece muito de eu estar dirigindo à noite sozinho às vezes em estrada e aí eu fico sempre com aquela tensão sabe? tem alguém atrás de mim no banco sabe? é horrível é péssimo a minha lenda urbana que mais me assusta é ela é muito parecida com a tua porque ela petrifica a gente também é aquela lenda de que quando você vai dormir se você tiver com os pés fora do cobertor ou pra fora da cama alguma coisa vai te puxar e eu não consigo dormir se eu não tiver com todo o meu corpo sobre a cama e embrulhado com um lençol se tiver que embrulhar com um lençol mas definitivamente eu não consigo dormir se eu tiver com os pés pra fora da cama vai puxar meu pé tenho certeza se você fosse ficar preso em um filme de terror qual tipo de filme seria? definitivamente eu sei até qual seria o filme o mistério da rua 7 eu queria ficar preso nesse filme qual é? que é aquele que não fica no escuro? é aquele que a pessoa tem que procurar sempre um facho de luz pra não ser engolido pela escuridão eu queria ficar preso nesse filme porque qual seria a tática? a tática seria sempre procurar um facho de luz sempre entendeu? então eu me resguardaria de toda fonte de luz possível pra tentar sobreviver porque você não sabe o que vai acontecer quando você é tomado pela escuridão esse filme é um ícone dos filmes de terror e ele tá lá no meu top 10 de filmes de suspense cara filme de terror tipo não pode ter demônio não pode ter fantasma porque eu não poderia ser a bruxa de blair sabe nada tipo a única coisa que eu sei que eu estou preparado seria um filme de zumbi sabe eu acho que eu eu acho que eu sobrevivo eu me sairia bem né eu acho depois de várias temporadas de The Walking Dead né enfim eu acho que te conhecendo um pouco do jeito que eu te conheço eu acho que definitivamente um filme pra todos sobreviver definitivamente não teria que ter duende é amigo bom amigo então se tivesse duende você morreria antes de alguma coisa essa bruxa me lembra tanto aqueles duendes do Chapolin hum até hoje eu tenho medo deles eu tenho um pânico eu só não tenho medo dela porque eu vi na loja eu fui lá e comprei né mas se eu fosse na casa de alguém e tivesse essa bicha aqui eu ia ficar muito assombrado hum sétima pergunta você passaria uma noite em uma casa mal assombrada em troca de quanto dinheiro amigo eu tava aqui ou eu passei essa tarde pensando nessa pergunta e calculando sabe o valor que eu aceitaria depende tem que ter aquela prerrogativa de que eles não vão me matar mas aquela coisa de eles vão me assombrar vão aparecer pra mim eu não sei quantos pesadelos eu vou ter ao longo da minha vida numa casa desses mas diante das condições que estamos atualmente eu acho que eu sairia barato amigo eu acho que uns 15 mil eu topava topava passar uma noite eu topava essa tag ela me lembrou bastante um episódio de Black Mirror que é aquele episódio do videogame sim eu tava pensando quanto eu toparia exatamente pra passar uma casa mesmo que fosse numa realidade virtual como aquela mas que é tão real que acaba se tornando real pro é porque assim qual é o grande perigo não é do fantasma em si o perigo tá na sua cabeça o que é que eu vou fazer com essa informação como é que eu vou me traumatizar receber isso como é que eu vou processar isso exatamente agora tipo assim a casa é bem ali vamos lá agora eu acho que eu não iria por dinheiro nenhum no mundo eu iria eu iria por mais que eu me cagasse de medo mas eu tenho eu tenho meu preço eu sou bem sincero meu preço é meio milhão de dólares é em dólar viu pra passar a noite assim traumatizada eu tenho que ter pelo menos dinheiro pra suprir a minha necessidade piscando elas o resto da minha vida uau sou caro sou caro porque subterno que vai acontecer tudo nessa casa durante essa noite eu já tô achando 15 mil eu não vou amar não oitava pergunta no apocalipse zumbi qual arma você escolhe? a arma que eu escolho é uma foice além de ser um instrumento cortante e que é de muito fácil acesso aqui na nossa realidade principalmente aqui no nordeste que é onde a gente vive a foice ela me encanta bastante porque ela é um instrumento cortante imponente você segurar uma foice pra cortar aquele zumbi me daria muito orgulho eu utilizar eu cortaria degolava ele com uma foice era com vontade amigo meu raciocínio foi parecido porque aqui eu não sei se vocês conhecem mas existe uma ferramenta que eu sempre tive muito medo dela porque eu não sei se aí no sudeste em outras regiões vocês conhecem pelo mesmo nome mas aqui a gente chama de alavanca sabe que é um cabo bem comprido e pesado perigosíssimo que é feito pra furar olha com a alavanca daquela eu não tenho medo de nada não tenho medo de ninguém sabe porque ela é muito perigosa ela é pesada você não precisa fazer muito esforço pra machucar alguém é é verdade e com um pouquinho de força você pode fazer um giro ó é nona pergunta qual a sua fantasia de halloween favorita a minha fantasia de halloween favorita eu li um conto quando eu era adolescente que eu nunca esqueci que era de uma festa a fantasia e que ia um cara com uma capa e um capuz e uma máscara branca aquela máscara inexpressiva de maneira que ele rondava ali pela festa e ninguém sabia quem ele era e aí acontece isso é uma festa de adolescentes e aí acontece um assassinato e a primeira suspeita de todo mundo quando se lembra de algo estranho foi dessa pessoa que entrou nessa festa né então eu acho muito sinistro e me remete muito a esse filme de olhos bem fechados aquela coisa meio que sociedade do diabo eu acho que não tem nada que me aterroriza mais do que uma máscara uma coisa assim e você não sabe quem é o mistério é o mistério não é uma coisa uma fantasia horripilante é a fantasia de alguém que tá ali fantasiado eu não sei quem é eu tenho vontade de ir pra uma festa assim e não me revelar uma das minhas fantasias de halloween favorita seria alguma fantasia que tem máscara também mas diferente de ti não máscaras inexpressivas tem duas máscaras que ainda hoje me assustam de certa forma uma é a máscara do pânico e a segunda máscara seria aquela máscara de palhaço aqueles palhaços bem duros bem sardônicos isso não precisava nem ser o conjunto da máscara completa em American Horror History Freak Show tinha um palhaço que ele usava só aquela máscara aqui da boca toda dilacerada então só aquilo ali já assustaria eu não tenho medo de palhaços mas um palhaço demoníaco assusta de verdade essa é muito interessante você está num filme de terror quem você é? o sobrevivente final o primeiro a morrer o engraçadinho o cético o inteligente ou o que todos desconfiam definitivamente eu seria o engraçadinho e eu morreria fazendo piada e seria uma piada bem sarcástica na hora da morte esses personagens são muito clichês tipo isso viu mas amigo eu não sei qual eu seria eu não tenho o perfil de sobrevivente final eu também não seria o primeiro a morrer o engraçadinho nunca é o primeiro a morrer ele morre no clímax do filme por isso que eu escolhi ser o engraçadinho o cético geralmente é aquele que quando morre a gente fala assim bem feito é isso todos desconfiam não sei eu aparento ser perigoso sim porque nesses filmes as coisas são tão clichês que no filme de suspense a gente sempre tem que procurar desconfiar de quem você menos desconfiaria porque isso é uma característica do suspense entendeu mas eu acho que eu seria o inteligente aquele que articula eu sei como fazer ah eu já vi isso faria tal coisa mas geralmente o inteligente morre também bem essa foi a tag Halloween Assustador eu vou deixar os créditos de quem criou aqui embaixo se você quiser reproduzir no seu canal fique à vontade vai aparecer aí no cantinho o perfil das minhas redes sociais eu vou deixar aí no canto outras sugestões de vídeos com outras tags se você gostou desse vídeo por favor dê um like se você não se inscreveu ainda se inscreva no canal comentários são sempre bem vindos e até o próximo vídeo tchau